Calúnia Calúnia Foi a arma que usaste Quando mal de mim falaste Sem ter razão Calúnia Era a arma do copade De quem falta na verdade E apaga a traição Calúnia Foi a arma que usaste Quando mal de mim falaste Sem ter razão Caluniaste Por inveja e ambição Esqueceste que subiste Quando eu te dei a mão Calúnia É a arma do copade De quem falta na verdade Que ataca a traição Calúnia Foi a arma que usaste Quando mal de mim falaste Sem ter razão Calúnia É a arma do copade Que tem falta na verdade Que ataca a traição Calúnia Calúnia Foi a arma que usaste Quando mal de mim falaste Sem ter razão Que ataca a traição Calúnia Todo geto Obrigado.